Bom, tender da Seara, comprado hoje, dia 7 de janeiro de 2016. 2017. 2017, desculpa. Ao abrir, olha o que tem dentro dele. Parece que é uma etiqueta. Nossa, tem um monte de coisa dentro. Olha. Meu Deus, tem um saco aqui dentro. E a gente queria cortar para pelo menos comer alguma parte. Olha. Mas toda vez abrem e tem alguma coisa. Simplesmente tem uma etiqueta dentro dele. Olha, tem um monte de... Vê se tem condições de comer isso. Meu Deus, olha o que tem dentro do... Não dá nem para saber o que é isso aqui. Cheio. Não, completamente. Simplesmente tem uma etiqueta dentro do... Olha aqui, mas... Dentro do produto. O que é isso? Pedido... Olha. Totalmente dentro do... Sem condições de comer. Obrigada, Seara, por produtos de qualidade. Obrigada, Fátima Bernardes. Obrigada, Fátima Bernardes. E aí, Fátima Bernardes. E aí, Fátima Bernardes. Obrigado.